Aproximadamente 250 pessoas prestigiaram o evento, entre autoridades políticas, representantes de entidades e empresários. A obra com 190 páginas relembra desde a infância de Homero Santos a vida pública. Homero sempre dizia que tinha medo de ser esquecido. Ele não será nunca esquecido. Isso aqui vai levá-lo aos píncaros. Isso aqui vai levá-lo para sempre na eternidade. O político foi um dos primeiros a levantar a bandeira do movimento que defendia a criação de uma universidade em Uberlândia. Através de trabalhos de Homero Santos, Rondon Pacheco, nós conseguimos que tivéssemos a primeira faculdade. A de direito com o doutor Jacir de Assis. Depois de filosofia com a irmã Ilar Garote. Depois engenharia com o doutor Genésio de Mello Pereira. Medicina, medicina veterinária, odonto, letra, pedagogia, elétrica, eletrônica e transformamos em universidade. Então nós devemos ao deputado Homero Santos o que temos hoje. Ele é um dos pilares da história da nossa universidade. Homero Santos completaria 80 anos em 29 de janeiro deste ano. Ele não chegou a ver a própria obra publicada, mas foi fonte viva das histórias resgatadas. Então foram três meses de trabalho com ele. Ele é que fez tudo. Entendeu? Aí dia 20 de junho ele começou a escrever as memórias dele com a historiadora. É claro, a moça junto com ele. Aquele de oxigênio, aquela coisa toda. Ela ia para lá e fazia as entrevistas com ele. De duas horas, uma hora, o tanto que ele suportava, né? Bom, aí quando foi 2 de outubro, ela terminou. E ela falou, doutor Homero, o senhor vai para a eleição e eu vou fazer uma viagem. Quando a gente chegar, nós vamos terminar. E aí aconteceu, né? Que ele faleceu dia 5. E quando ela chegou de viagem, ele disse, Marta, e agora? Como é que nós vamos fazer? Eu falei, agora é ponto de honra. Nós vamos terminar o livro, né? A ideia de escrever surgiu da filha mais velha. Eu sempre dei muita força para ele, porque muita coisa da vida dele, nem nós conhecíamos, né? A vida política é uma vida muito agitada e nem tudo ele tinha oportunidade de nos transmitir. Político foi um dos pilares para o desenvolvimento da cidade em Uberlândia e região. Homens como esse, homens públicos, deixou sua família e lutando para o bem público, é um exemplo para todos nós, para que nós possamos seguir seu exemplo de uma maneira transparente, de uma maneira pública. E nós orgulhamos muito do seu trabalho, buscando a representatividade, o crescimento da Universidade Federal de Uberlândia, a nossa Uberlândia. Então, nesse momento, através da sua história, que vai servir de exemplo para que a gente possa seguir a nossa vida pública com conquista e com sacrifício. Obrigada, obrigada.